Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Aí, mais o outro aqui Tá quase dando pra encher nossa espada Só falta alguns pequenos níveis Só quer dizer Só falta alguns sadjobs Olha lá, é 13.500, a gente já tá com 10.750 Bora lá Aqui Matar aqui o Um dead Quer dizer, usando dead archa a gente já matou um É, matar esse aqui agora Eita, filho da puta Olha que desgraça, velho É você Nossa, velho, é muito louco fazer isso, mano Ó, filho da puta Para de bater, para de bater Peraí Filha da puta, mano Peraí, olha Peraí que agora vai dar Ah, que bosta, não deu Peraí que agora dá certo Isso Agora sim Agora você tá fudido Aí, bolinha Triângulo A gente mata Toma Desgraçado Beleza então, galera Aqui vai ter um baú de Green Orb, né De vida Mas a gente não vai precisar agora Porque a nossa vida está cheia, né Então, vamos lá Mais uma cutscene aí Uma coisa, uma mini-scene Se liga Muito legal E aqui nessa parte A gente vai ter que fazer Praticamente a mesma coisa que a gente fez Na parte 7 detonada, né Que a parte 7 tinha aquela Aquela cabeça gigante da Láxis, né Que tava atrapalhando a passagem E aqui é outro lugar Só que muito semelhante Muito semelhante mesmo E ali tem a cabeça da Atropos Que é a segunda irmã do destino A terceira Eles não vão mostrar por enquanto, né Mas a gente só vai Ó, o detonado vai ter 20 partes Pra quem não sabe Opa, novos inimigos Carai Novos inimigos É Ratchet of Spudel, né Eu pensei que já apareceu Faz um tempo É que eu Acabei me distraindo Quando eu tava falando Mas enfim A terceira irmã do destino Eles só vão mostrar Muito futuramente Lembrando que o detonado Vai ter 20 partes Então ainda tem Muita parte pra gravar Depois dessa Eu vou gravar mais Tem que gravar mais Mais 9, né Mais 8, por aí Acho que é É, é 9, é 9 É 9 E... Então bora lá Depois esse aqui Vai ter o God of War 3, né Aí depois Eu tô fazendo também Do Silent Hill Shattered Memories, né Daí depois esse eu devolvo Silent Hill Quadro 1 E assim por diante Então vamos até a esquerda Da puta aqui Bora lá Desgraça, velho Esse bicho aqui é muito chato No modo Titan, né No Very Hard Esse bicho dá um trabalho Do cacete Olha que filha da puta, mano Olha Olha que filha da puta Tá fudido Tá fudido Tá fudido Tá fudido Toma Toma filha da puta Vamos lá Vamos lá Que bosta, velho Nossa, que desgraça Não, isso tá fudido Isso tá fudido Tá fudido Tô errando um monte de coisa Aqui Ai, morte, morte, morte Olha que filha da putice Se fudeu Ah, você aqui Levanta, levanta, levanta Nossa, desgraça Meu Deus Minha vida Minha vida Está indo para os quinto Toma Que droga, meu Vai, Kratos Facilita o trabalho Aí pra mim Peraí Aí Toma filha da puta Ai Peraí Que desgraça, mano Desgraça Vai se fudir, cara Peraí 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 Nossa, velho Que bosta Nossa, gente Eu tô muito ruim Peraí Peraí Isso é tudo burrice Agora a gente mata Cara, que bur... Meu Deus, mano Eu tô muito ruim E isso que eu tô no modo normal, velho Que bosta Toma Cara, eles não vêm nunca, mano Toma Mano, esses bichos, né Espectro de Aspada, né Assim Rite Porque rite Eu sei que é espectro, né Mas Aspada É o que? Um lugar? Deve ser, né Aí, matei Matamos um Finalmente Você Filha da puta, mano Nossa, que vai nascer mais dois Tá ligado? Tipo Só vai nascer outro Quando a gente matar um Ai, minha vida Minha vida Minha vida Minha vida Minha vida Desgraça Morre Agora você só vai no bolinha Só vai no bolinha Filha da puta Beleza, galera Então vamos continuar aqui Caralho 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 Peraí Peraí que eu vou ficar me defendendo aqui Peraí, pessoal Deixa eu trocar minha tela aqui Aí, foi Agora vamos lá Meu Deus do céu Desculpa por um corte aí Porque Né Você sabe que eu Não sei se você sabe Mas eu não tô gravando sozinho Tem gente aqui na minha casa Ai, me atrapalhou, né Aí eu Tenho que ficar pedindo Pra ficar quieto, né Aí é foda Caralho, caralho, caralho Peraí Peraí Pô, filha da puta Minha vida tá acabando Mas acho que eu vou conseguir Pera, pera Pera, seu Aspectro maldito Filha da puta Calma, calma, calma Calma que eu vou te matar Tipo, calma que eu vou te matar What the fuck Então, desculpa mesmo aí Pelo corte Mas, enfim Vocês já entenderam, né Pra ter que me compreender, mano E eu já vi que já tava Oito Oito minutos de vídeo, né Oito Caraca, mano Esse vídeo vai ficar meio longo Eu achei que ia ficar muito curto, tá ligado Achei que ia dar uns Dezoito Mas Ele tem muita coisa pra gente fazer, né Que eu planejo fazer nesse vídeo E caraca, mano Vai ficar longo Eita Eita Minha vida Nossa, por isso que eu falei pra gente deixar aquele baú lá, mano Imagina se a gente tiver entregado Tipo, à toa Ah, mas eu acho que tem muito baú de vida nessa tarde Vamos lá Nossa, você já era Você já era Tô sozinho aqui Toma Eu vou matar uma bolinha, né Nossa, sabe o que eu falei, velho? Tá fudido Toma Aí, já era Matamos Peraí, bugou? Não, consegui Então, beleza, galera Vamos voltar aqui Eu sei que tem um baú de Red Orb ali na frente Quer dizer, Red Orb não De Green Orb, né De vida Quer dizer, eu acho que tem ali, né Vamos dar uma olhada Que eu acabei me esquecendo aqui E Enfim, né Não, não tem Achei que tinha Mas acho que lá em cima tem, ó Lá em cima Não sei se vocês podem ver Enfim Vamos dar uma salvadinha no jogo É Aqui mesmo E vamos prosseguir Aí Vamos continuando pra cá Vamos abrir a porta aqui Aí, create os fords aí, meu filho Aí Entrem aqui Que da hora Mas Enfim Se não me engano Aqui não vai ter nada Isso aqui é um dos lugares Que eu nunca Investiguei Assim no No Guard of War 2 Então Beleza, né É Bom Aqui vai ter essa corrente Os cavalos do tempo lá Aqui Baú de vidro e poder Só que não precisa agora Então Vamos lá A gente vai entrar aqui E vai aparecer alguns inimigos novos Então Bora lá Conhecer, né Pra gente poder matar eles Se liga É muito engraçado Ele falou Eu vou Eu vou Eu vou Eu acho que foi isso, né Se não Ele falou outra coisa Mas eu acho que foi isso É porque eu tô sem áudio aqui, né Infelizmente, então Mas eu sei que ele fala isso Porque eu sou licenciado em Guard of War Sei tudo o que vai acontecer Então, beleza O nome desse cara aí é Hightbrust of Fates, né Of the Fates Que é Sumo-sacerdote do 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 destino Ou dos destinos Não sei E esse aqui é o Minotauro Grunt Que ele tinha lá no Guard of War 1 E ele retornou Então vamos matá-lo Só que Lembrando É Esse Hightbrust of Of the Fates, né Ele cria Minotauro Ele pode criar até 3 Ou seja Se você matar esses 3 aqui É Eles podem dar-se infinitamente Porque o cara ainda tá vivo Então acho melhor vocês matarem o cara primeiro Ok Esse cara é muito feira da puta Nossa Que desgraça Tipo, ele faz Ele se teleporta Tá ligado Tele-transporta Sei lá como é que você fala Toma Pode parecer uma bolinha mesmo Até acho mais fácil Beleza Vamos subir aqui com ele Toma, feira da puta Aí Não, não, não Não pode não Calma que eu vou te matar Aí Vai subir Agora vem pra cá Filha da puta, mano Fica desviando Sai da frente, Minotauro Vai, meu corpo tá bugando Filha da puta Aí, conseguimos Nossa, meu corpo tá bugando, gente Que bosta, meu Aí, matamos Vai aparecer mais 2 agora E agora vai fuder tudo Caralho, meu Olha isso, meu computauro maldito Mano, tá até que difícil o jogo, mano Eu tô muito ruim em God of War, velho Toma Nossa, seu desgraçado Você tá fudido Você tá fudido Ah, velho Nossa, meu Toma, velho Que isso Puta, velho Nossa, cara Que raiva, velho Tô muito noivo nesse vídeo Toma Voar Aí Sobe Vou subir junto Toma Vem pra cá Agora você morre, filho da puta Agora Agora é você Você Vem pra cá Vem pra cá Desgraçado Aí Peraí que esse Minotauro tá atrapalhando Aí Toma Peraí, peraí, peraí Peraí Calma Vou fazer um combo aqui Toma Aí, um Minotauro já morreu Vamos lá Nossa, que bosta Errei o comando aqui Toma Ah, o filho da puta criou outro Minotauro Tá vendo? Não falei que ele criou três? Se um morrer e esse cara estiver vivo Vai nascer infinitamente Para com isso Ah, você tá me irritando, cara Você tá me irritando Toma Aê Vem cá Toma também Já era Beleza, agora é só os Minotauros Então vamos matar eles aí Minotauro grunhido, né? Grunhido Sei lá como é que se fala Acho que é assim, né? Vem, vem Opa, deu a bolinha aqui no... Nesse aqui Vamos matar É mó fácil de apertar a bolinha desse aqui Ó Acabou Muito fácil Aê Toma, desgraça Toma Agora você Vem cá Filha da puta, né? Aê Agora a gente vai ter mais um pouso Mas é muito fácil Vamos lá, então Então É o seguinte É... Bom Essas duas estátuas Como vocês já puderam notar Já vamos pegando elas aqui Quer dizer Primeiro essa Depois aquela outra ali Empurrando E pegar essa aqui Já dá pra encher uma espada? Não Ainda falta um pouco Falta bastante até Então é o seguinte Vocês vão deixar uma aqui Entendeu? Mas vocês vão deixar outra É muito perto Aí vocês vão vir aqui Nesta Nesta manivela E vão girar E... Notem que quando você solta O bagulho vai começar a descer A gente vai ir até o máximo E acho que vocês já imaginam O que é pra gente fazer, né? Beleza? Solta Vai correndo Pega essa aqui E bota Aê É nóis, leque É nóis É nóis É nóis Agora sobe nessa Caralho, Kratos Meio cujudo aí E... Pronto Beleza? Aqui vai ter um baú De vida Não há necessidade Então não vou pegar não Aqui tem um quadro Acho que é da Lacas, né? Aqui vocês tem as legendas aí Esse baú de vida Pega ou não pega? Não, pega não Minha vida não tá cheia Completamente Mas... Pega não Ali... Aqui tem inimigos E um carinha lutando Tem um guerreiro Um Fate Sentry E um Minotaurio Grunt Né? Mas deixa eles aí E vamos lá É... Assim que a gente passar pelo... Pelo lugar todo A gente vai pra esse cenário aqui Nossa, nunca tinha notado aquilo lá em cima Tem aquelas árvores aí Aquele bagulho Nunca tinha notado isso aí Cara, eu quero usar o jogo mais 70 vezes Só noto isso agora Então beleza, galera Vindo pra cá A gente vai meio que esse jardim Nossa, velho O gráfico tá muito top nessa parte No Playstation 3, então Nossa Se não põe Deus É que eu tô impressionado, tá ligado? Olha o reflexo do sol, tá ligado? É muito... É muito bem feito, cara Depois tem Guardia 4 3 Guardia 4 3, mano É muito top também Eu vou fazer todos os Guardia 4, né? Depois do 3 eu vou fazer o Chains of Links No Playstation 3 Depois do Guardia 4 Também no Playstation 3 E por último Ascension, né? Também no Playstation 3, né? Vocês já sabem Não sei se vocês sabem Mas foi no seu novo Guardia 4 aí Um tempo atrás Acho que faz um mês mais ou menos Dois meses Dependendo do tempo do dia que eu Já passando esse vídeo Pode ser que o que eu falei agora Não sei lá Depois já pode ter Já pode até ter lançado o jogo Do tempo que eu tô falando aqui Mas, enfim Tá aqui as Arpias Creio que essa Arp é nova ou não? Creio que não, né? Não, né? Não Ou é? É novo inimigo Não, é a Cruz Ed Arp, né? É a Cruz Ed Arp É ela mesmo Não é nova não Nossa, morre só Vagabundo Aí morreu E vamos prosseguir Ali tem baú Que é pra Raid of the Titans E poder Mas não há necessidade Nenhuma Só ali embaixo Que vai pra esses inimigos super chatos Não aqui É claro Que aqui é Fate's Guardian, né? Os... Como é que é o nome? É... Guardas do Destino Nossa, que da hora, velho Você brinca de olho com os caras, tá ligado? É o gol, os caras não morrem nunca também Filha da puta É, acho que esse vídeo vai dar pra encher a escada até o máximo Sim Se não der É muito azar, velho Toma, seu desgraça Olha, você também tá fodido, seu filho da puta Toma Vem cá Ih Toma Entortei você Beleza Entrando aqui agora Agora já conheceu Novos inimigos Eles são muito chatos Então bora lá Nossa, cara Beleza, galera Novos inimigos aí É... O nome deles são Satchers Champion Que é Satchers Campeão, né? Também tem o Satchers Normal No jogo, né? Tipo, aqui É primeiro o mais forte Depois o mais fraco, né? No caso dos Satchers, né? E só daqui umas... Acho que na parte que vem A gente já vê O Satchers Normal Que é aquele lá do God of War 1 Você tá lembrado? O Satchers Normal lá Mas enfim Esse aqui é o Satchers Champion Então ele é um pouco mais Forte, eu acho, né? Até pelo nome dele Já dá pra perceber, né? Mas enfim, né? Meu, esses bichos é muito chato Quando você vai jogar isso aqui No Very Hard, cara É muito chato mesmo E são esses bichos ninja Misturado com tartaruga Com bode Tartaruga eu tô falando Por causa da cara dele Sei lá, pode ser uma tartaruga Não anda a ver, né? Tô brisando aqui É, é uma mistura de ninja Com bode E tal E porra oca E o caralho Aí já matamos um Então já dá pra gente Matar esse aqui no bolinha Porque não sei se vocês sabem Mas no bolinha É muito fácil Olha lá Ele não Ele não ataca Então É fácil Pode ficar apertando Um bolinha aí Infinitamente Até poder matar ele Vamos lá Morre Vamos lá E mais uma vez Caraca Quase que eu errei Vai, Kratos Força Aí Mais uma vez Acho que esse agora Ele morre Ou mais uma Sei lá Acho que depois desse aí Morre Vamos lá Tentar mais uma Aí, conseguimos Se fudeu Beleza Vai tá abrindo O espaço aí Bora lá então É, eu acho que não vai dar Pra gente esperar No vídeo Nesse vídeo Ou talvez sim Vamos lá Caramba Os cachorros Tá latindo aqui Que bosta Não tem cachorro É Cachorro dos vizinhos E tal Eita Bota o negócio aqui Sobe aqui Vou pegar esse baú De red orb Nossa Quanto de orb Enche Enche Ah moleque Essa falta Quanto falta Quanto falta Falta 200 E Não Falta 100 E 73 É por aí Por aí Falta por aí Então Vocês vão fazer o seguinte Vocês vão empurrar esse negócio Pra lá E dar uma cambalhota É Não deu certo Porque eu queria cair junto Com o negócio Mas a gente ficou lá em cima Não faz mal Só a gente descer E Bora lá Bora lá Né Essas portas de cachorro Não para de latir Não sei se vocês estão ouvindo aí Espero que não Né Porque senão vai atrapalhar O vídeo aqui Eu não vou salvar não Porque A gente tá perto do lugar Que é pra salvar Então eu acho que não vai ser necessário Impressão minha é nada Tem bicho aqui Que são os Como é que é o nome deles É Nymph Né Nympha É Nympha Isso mesmo Exato Ô filha da puta Vem cá Olha que fatia Que porra Bom Aqui vai ter esse bagulho Que Pera aí Pera aí Pera aí Eu vou matar essa Nympha Vai Filha da puta Toma Escreve isso aqui E é o seguinte Pra que vai servir isso O corte tá falando aí Que dá pra colocar um escudo nela Ai Só filha Pera aí Pera aí Não Eu vou refletir o ataque em você Só filha da puta Só porque você fez isso Nossa Quando eu quero que ela me ataca Ela não me ataca Vai Ataca aquele bagulho verde Nenhum Ah Toma na sua cara Toma Já era Então beleza Agora posso explicar né Então Beleza O que a gente tem que fazer aqui Vocês vão ter que empurrar É Isso aqui pra lá Não precisa Não precisa fazer isso aqui agora Mas eu vou fazer agora Empurra aí E É o seguinte Pra vocês poderem É Parar Os olhos né Com essa magia verde Que tá bloqueando o caminho do Kratos Pra vocês pararem Vocês vão ter que colocar Esta Estátua Aqui em cima Deste botão Que eu esqueci de mostrar Essa plataforma aqui Que ele tá nesse botão aqui Dessa plataforma Você tá ligado Mas enfim Então vocês botem aqui Mas a gente vai ter que colocar um escudo aqui A gente vai conseguir esse escudo Só matando um boss aí Que é no vídeo que vem Não sei se vocês estão notando algumas vozes aí Se for É do boss que a gente vai matar no vídeo que vem Tá Eu não vou dar spoiler Mas enfim Então a gente vai ter que levantar isso aqui Mas ainda vai ter o escudo Mas aí não é Quando a gente botar o escudo aqui Tá Vai ficar outro olho Daí como é que a gente faz né Daí a gente vai deixar esse negócio aí parado por um tempo Porque ele tem tempo limitado Então ele pode Tipo Descer É isso que tem que coisa Será que ele tem algum Depois do Influence Deve a velocidade de ouro É só a gente fazer isso Beleza Nossa Parabéns pra mim cara Parabéns Mas enfim Vamos prosseguir Lembrando É isso aqui Vocês vão ter que fazer no vídeo que vem Aliás Vão ter que fazer né Eu que vou fazer no vídeo que vem Mas enfim Vamos lá Que vai ter mais ninf As ninfas Filha das puta Nossa sua vagabunda Elas estão fáceis Elas estão chatas pra caralho mano Filha da puta Toma Vem cá você também Vem Aí já era Beleza Aqui vai ter baú pra vida Não vou pegar Não há necessidade Aqui se não me engano vai ter penalti fênix Mas primeiro vou bater essa ninfa Filha da puta aqui de novo Qual essa ninfa velho Aí pegar aqui o baú Acho que vai ter penalti fênix Juro que vai ter penalti fênix Ah moleque Penalti fênix E aqui Como você é burro Aqui não vai ter nada Que porra Ai 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 Beleza Puta Que bosta Vamos lá Então beleza Agora vocês vão pra cá E vamos abrir Aqui Ai Eu odeio esse Exploding Esse cara Aí vamos lá Filha da puta Voar Aí levantamos Agora vocês vão saindo pra cá Aparecer inimigos aí Fates Guardian E como é que é o nome desse Que eu não me lembro É Fates Juggernaut Ou não Vocês conheceram ele no Vídeo passado Foi no vídeo passado Que a gente viu pela primeira vez Esse bicho É Foi no vídeo passado Apareceu aqui novamente Toma matar esses caras aí Enfim Só gostaria de lembrar Que nesta parte aqui do game Tem um easter egg Porém eu não vou estar mostrando Primeiro porque eu nunca fiz ele Nunca tive curiosidade de fazer Eu tenho vontade Mas as vezes eu passo por aqui Não faço Mas eu vou estar mostrando Em vídeos separados Tá Não se preocupe Porque eu vou mostrar pra vocês O easter egg dessa parte Em um vídeo futuro Que aqui é detonado Só vou ensinar Como zerar o jogo E tal Então beleza Você vai morrer agora Zero Agora vem você Aí bolinha Aperta aí Toma Toma aí Perdeu a cabeça Se não me engano vai nascer outro Vai nascer outro Vai nascer outro Vai nasce 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 Eu quero lutar Aí Nasci Aí filha da puta Você tá fudido Toma Desgraçado Aí Toma também Pera aí Que ele tá com o bagulho de fogo aqui Nossa Eu não sei o que eu fiz isso Mas beleza Vamos lá Aí bolinha Toma 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 Brutal Bom beleza Beleza Vamos prosseguindo aqui Aqui vai ter um baú de vidro Eu vou pegar vai Não tem necessidade de ficar Também não Pegando tudo Ih caraca mano Não acredito Vai dar pra gente encher nossa espada Bom beleza Vamos encher aqui Ah Treze mil e quinhentos Vai 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 Último nível Ah moleque Ganhamos isso daí Max Máximo 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 A nossa espada ficou Vermelha Ficou uma avermelhada E cara ficou muito top Pra ela agora Nossa no vídeo que vem A gente vai dar uns danos fodidos Nos inimigos agora hein Agora ela ganhou poderes novos E tal E tal E tal Tá muito Mas é foda E tudo mais Último nível E é muito foda Cara Essa espada aqui É muito legal Curtir ela Muito foda Mas enfim Vamo lá Que tem mais coisa pra mostrar No vídeo que vem Então tudo mais Nossa espada No máximo Aqui tem save point E o vídeo vai ficando por aqui Galera Não foi tão longo Mas também não foi tão curto Deve ser dado aí Uns 20 minutos Meia hora Nem isso Sei lá E então o vídeo vai ficando por aqui Vou salvar o jogo aqui A gente continua na parte 12 Galera Que a gente vai matar O quinto boss Do game A gente vai Passar por vários Por alguns pozos Aliás Matar vários inimigos Conhecer vários inimigos Novos Na próxima parte E isso aqui tudo Vai ficar pra parte que vem Tá Então é isso galera Se você gostou do vídeo Não esqueça de avaliar Em apertando e marcar Como gostei Adiciona os vídeos favoritos Compartilhe nas redes sociais E se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Vocês estarem me ajudando Aqui Né Então é isso pessoal Abraço do Zongamer Até a parte 12 Né Parte 12 E é isso galera Falou E tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí